Música Muito boas tardes. Boa tarde. Os cumprimentos de El Salvador. Eu venho da Direção Nacional de Fármacos e a Direção de Medicamentos, uma agência reguladora que nasceu no ano de 2012 depois da reforma de saúde e criou a Lei de Medicamentos. A Direção... É essa aqui. É a nossa casa. A casa de vocês. Cinco pisos no prédio que é dedicada à autoridade regulatória. Nós somos uma agência de medicamentos. Eu trouxe isso só para mostrar um icônico do nosso país, que é a Praça El Salvador do Mundo. É aí onde nós estamos. Às vezes, nós somos confundidos com El Salvador do Bahia, com o Salvador do Bahia, no Brasil, mas nós somos um país diferente. Hoje eu vou falar das substâncias psicotrópicas e drogas sujeitas ao controle e fiscalização especial. E eu vou falar do ponto de vista de uma agência reguladora. Como eu falei, a Direção de Medicamentos é um órgão do governo, do executivo, descentralizado, independente do Ministério de Saúde. É técnico e tem autonomia no econômico, no financeiro, e todos os recursos são investidos internamente no desenvolvimento. E nós não temos que dar para o Estado uma previsão. Tudo é por decreto de serviços e taxas. Então, o nosso fim é o acesso aos medicamentos, a verificação da qualidade, disponibilidade e eficácia, o preço e o uso racional dos medicamentos. É um órgão, uma entidade colegiada, e está representada por organizações do Estado, Ministério de Economia, Fazenda, as universidades, a academia, os diretores nombrados pelo presidente da República, o diretor, o presidente executivo do comitê de delegados. E eles querem trabalhar em todas essas áreas. O registro sanitário, a abertura e funcionamento, as licenças dos estabelecimentos, distribuição, comercialização, educação, vigilância no mercado, controle e supervisão de drogas, e os preços de venda máximos para o público. E nós temos um manejo na verificação deles. Então, em geral, eu vou falar dos opioides. Nós temos que ver com o controle e a fiscalização desses produtos, mas o uso da fiscalização ou supervisão e controle é feito baseado no uso legítimo, médico e científico. Nós não manejamos álcool e tabaco, que são regulamentados por outras leis do país, e nós somos os responsáveis por verificar o uso das receitas especiais para psicotrópicos. E nós fazemos isso evitando um uso inadequado, ou um abuso dele, ou um uso ilegítimo, o uso racional e a automedicação tem se reduzido através do sistema de receitas, que é um sistema de receitas triplicadas ou verificadas. Isso aqui é falado pelo International Narcotic Board, que é o comitê de supervisão. Isso é muito importante e eu queria fazer uma reflexão disso. Primeiro, os tratados de supervisão internacional de drogas ainda prevêem a desviação de sustâncias, mas não devem perder a perspectiva, que não devem ser obstáculos e têm que garantir a disponibilidade adequada. E o comitê tem que estar ciente que não deve obstaculizar o acesso. Isso é muito importante. E tem outro parágrafo que diz que o comitê, em termos de lei nenhuma, ou tratado nenhuma, ou regulamentação nenhuma, tem que obstaculizar o acesso e disponibilidade. É muito importante saber quais são os obstáculos, que são muitos, e trabalhar nas lacunas para abordar isso. Nós estamos fazendo isso nesta tarde, falando dessas lacunas, para achar como encerrar essas lacunas no acesso. Aqui temos uma tabela com as previsões que Salvador tem em gramas de substâncias psicotrópicas e drogas. Essa aqui é uma introdução para falar das receitas, porque a direção de medicamentos faz a receita, e as receitas são receitas tipo cheque, e o médico receita para o paciente, vai para a farmácia e tem um relatório das receitas. E as receitas cheque são assim, papel químico triplicado, original da farmácia, duplicado para o paciente, para que o paciente saiba como tomar, como fazer isso, e o triplicado médico, e é isso que o médico tem que preencher. Ainda temos as receitas em papel. Há diferentes rações por lei, não podemos negá-las. Há lugares onde eles não têm acesso à internet, e há lugares onde não têm plataforma de conectividade, ou há profissionais que talvez não querem entrar na revolução tecnológica, e eles também têm o direito de ter as próprias receitas. Mas nós temos dado um passo e hemos progredido em termos da prescrição, receitas eletrônicas. O seguinte vídeo tutorial mostra o uso do portal de receitas em linha para os médicos que receitam fármacos controlados. Você pode ter acesso ao portal, desde o website da direção de medicamentos, na seção de link, fazendo clic no ícone portal em linha. Para ter acesso ao portal de receitas em linha, você precisa um nome de usuário, e uma senha que tem que ser solicitada, seguindo as indicações do formato. O pedido de usuário, os procedimentos em linha, e a unidade de drogas. Isso está na seção de descargáveis, unidade de drogas. Ao entrar no sistema, tem que atualizar os dados com um e-mail vigente e válido, que vai ser usado para notificações futuras. Dentro do sistema, você pode trocar, mudar a senha, fazendo clique na opção e mudar a senha, indicando uma nova senha e fazendo clique onde diz cambio da contrassenha ou trocar a senha. Com esse portal, você vai poder fazer os seguintes procedimentos. Pedir os cheques, revisar a condição dos pedidos, as receitas dos medicamentos controlados e as estatísticas das receitas. Como editar um novo cheque? Primeiro, tem que fazer o pagamento no portal em linha e indicar os dados relacionados com isso. No campo, por conta de, pode indicar o nome da pessoa ou a instituição que emite ou cancela o pedido. Esse é um campo opcional. No comentário, deve escrever o conceito da ordem, o pedido e, para esse caso, está relacionado com a emissão de uma quantidade dos cheques com receitas. Depois, tem que escolher o número de receitas que tem que cancelar. Com essa informação, vamos mostrar o total das receitas e o total a ser cancelado. Finalmente, tem que fazer clique no botão geral. tem um código NP para ingressar a ordem de cheques em linha. Fazer clique na opção pedir cheques e vamos ter aqui a informação do médico e você tem que inserir o número de cheques que vai pedir. e depois, no campo justificação, tem que expressar o pedido de autorização de um novo talão, talonário. E depois disso, tem que validar o pedido, inserindo o número no espaço pedido cancelado por direito de trâmite ou de procedimento e depois invalidar. O sistema vai dar uma mensagem de confirmação indicando que o pedido é válido para o trâmite e assim que você vai poder guardar o pedido com sucesso. Se não for assim, se o pedido não existe, não tem sido cancelado com 24 horas de antecedência, o isso já foi usado em um outro trâmite, o sistema vai mostrar outra mensagem de advertência indicando que a ordem não é válida. isso não vai permitir guardar o pedido. Para esse tipo de problemas, pode consultar o caso pelo telefone ao número 25 22 50 17 ou pode mandar o detalhe do problema e o número do pedido por e-mail a estupefacientes.consultas arroba medicamentos.gob.sp Como registrar uma nova receita? Para registrar uma nova receita, faça clique em Miss Receitas e na opção Criar Nova Receita ou Criar Uma Nova Receita. O sistema vai mostrar o número correspondente da receita, data e os dados do médico que fez a receita. Para fazer a receita, coloque o número do paciente. Se o paciente está registrado, a informação correspondente será carregada. Se o paciente não existe nos registros, o sistema vai notificar e mostrar o formulário para inserir. Complete a informação do paciente e faça clique em Guardar, Salvar. Isso vai ser feito pelo primeiro médico que trata o paciente, não é a cada vez. Depois, escolha o medicamento da receita e para isso faça clique no botão Procurar ou Buscar e você vai ter uma lista com os produtos controlados autorizados. Finalmente, complete os dados correspondentes. A lista é atualizada com o registro sanitário, está vinculada. ao guardar ou editar uma receita, uma advertência será mostrada com uma lista das receitas atuais do paciente para quem a receita está sendo feita. Você poderá ver a data de emissão da receita ao produto que foi receitado, a quantidade receitada, o estado e a data do medicamento. Isso é para evitar uma dupla receita. Depois disso, você deverá informar para o paciente que a receita não vai ser entregada fisicamente. A receita é especial controlada e para adquirir o medicamento só vai ter que apresentar o número nas farmácias autorizadas. Na opção Minhas receitas ou as minhas receitas, você vai poder consultar as receitas usadas fazendo clique na categoria historial de receitas ou histórico de receitas. E aqui vamos ter uma lista das receitas emitidas como estado correspondente. Isso pode ser emitido, isso quer dizer que a receita ainda não foi dispensada em farmácia nenhuma e por isso pode ser editada se for necessário. Anulada. A receita foi anulada desde o sistema. dispensada, a receita já foi entregue em alguma farmácia autorizada e não pode ser mais editada. Você pode fazer a consulta fazendo clique em ver detalhes e você vai poder ver informações da farmácia que fez a dispensação. Como editar uma receita? Para modificar os dados de uma receita, faça clique no botão editar. Você poderá procurar outro paciente inserindo o número do paciente e fazendo clique no botão procurar ou buscar. Vamos ter uma mensagem que diz que temos achado os dados do paciente e isso vai ser carregado a receita. De não ser assim, o sistema vai permitir fazer o registro do novo paciente. E você também pode mudar os dados do remédio e a dose. Ao final das mudanças da receita, faça clique no botão editar. Como anular uma receita? Se você fazer clique no botão editar, você vai ter o detalhe da receita e vai achar o botão anular. Você pode ver que o vídeo é de seis minutos, já está acabando. Você pode ver quanto que falta? por favor. E faça clique em sim. Lembre-se que se você anula uma receita, ela não poderá ser dispensada em farmácia nenhuma. Para consultar as farmácias que têm medicamentos controlados, faça clique em consulta de produtos. procurar o produto com o nome comercial, o número de registro e se você quiser, pode indicar o local onde você quer achar o remédio por meio do departamento e a municipalidade. Você vai ter um mapa com as farmácias que têm o inventário com os produtos selecionados e o local. se você faz clique no registro de farmácia, pode ver os detalhes relacionados. Isso tem a ver com o sistema de georreferenciação. Eu me desculpo porque eu não tenho mais tempo, mas por favor, três minutos a mais para acabar. por que eu mostrei o vídeo? É um tutorial para o médico. É importante que o médico saiba se ele esqueceu o nome, a concentração na marca. Tem uma lista que é atualizada todos os dias com o registro. As farmácias estão georreferenciadas, então, podem dizer para o paciente também onde podem comprar ou em que farmácias ele tem se não quer ir diretamente para uma farmácia em particular. O sistema também permite dar toda a informação. Se não houvesse, se tivéssemos uma mudança da dose, se não tem sido entregada, então, do celular ou do computador pode ser editado. Eu gostaria de acabar dizendo que nós nos baseamos nas convenções, nas nossas regulamentações internas. Temos 1954 farmácias e 263 estão em linha. Os livros e os sistemas fazem a dispensação em linha. Temos 85 laboratórios que produzem localmente também. As despesas em El Salvador são 365 milhões de dólares em privado e 99 milhões públicos, 68, 69% importados, 31, 32% e produção nacional. Também temos um sistema que faz um mapeamento da origem dos produtos. Nós sabemos de onde vem, qual é a origem e nós vemos também a fabricação, produção, prescripção e dispensação. E nós trabalhamos também com a Fandega, a Comissão de Drogas e Fiscalia e, se for necessário, damos os relatórios às autoridades pertinentes e temos também, muito importante, uma lista dos remédios sujeitos a controle. e temos os convênios e essas substâncias de risco. Temos algumas de uso veterinário e outras que são como ketamina, celeplon, suplicona, que são semelhantes ao suplidênio e, por isso, estão controladas. E temos também o motivo de por que nós controlamos. Você pode voltar, por favor? as últimas três. Depois disso, eu só queria mostrar como é que o nosso país pode ser um lugar de trânsito e, por isso, às vezes, temos problemas com a Costa Rica, Honduras, porque os caminhões que trazem comida ou outras coisas traem também contrabando. por isso que temos que reglamentar e eu gostaria de acabar a minha reflexão com isso. Primeiro, nós temos que saber onde nós estamos. Cada associação, cada autoridade, cada ministério tem que saber o caminho crítico. Nós falamos disso hoje. de onde nós queremos ir, com quem nós queremos andar e com quem nós poderemos andar juntos para ter todas essas conquistas. Vocês sabem que o leão e o elefante são inimigos naturais, mas nós podemos fazê-los andar juntos, não só na lâmina, mas também no trabalho, conjunto, indústria, médicos, nos hospitais e eu gostaria de acabar. Stephen Crabb falou, aquele que pode mudar os próprios pensamentos pode mudar também o destino. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto